Mas esse é um negócio pão. Oba! Uia! Até que enfim chegou. Oxe, por quê? Onde você estava? Estava em casa. Você não estava dentro da benxugando? E esse queijo aí? Foi um óleo que trouxe. De Minas. De Minas? E a cachaça que ele trouxe? A cachaça? Hã. Ah, está guardado ali. É? Estou sabendo, hein? E aí, Marcelão? Foi feito, nossa, um baita de um cupim. Eu já dei uma experimentadinha. Ah, já? Olha aí, ó. Ô, beleza, hein? Você gosta? Não, está boa. Está boa? Está forte, não. É boa, só 39%. Ei, caia. Isso daí para mim, ó. Paladar apurado. Olha o que ele vai aprontar aí, rapaz. Então, é você que está querendo, né? É eu que estou querendo. Você que foi comprar o cupim? Foi. Ah, está bom. Vai dar um cupimzão. Lá na churrasqueira. E aí, ele só vai tirando as lascas. Tira nas lascas e volta na churrasqueira. Tira as lascas e volta na churrasqueira. Então, mas sabe? Isso aqui, ó. É furado assim e colocado o tempero lá dentro. Lá dentro? É. Você fez isso? O certo é esse. Será? Aí, então, depois, você vai cortando assim e ele vai... Saindo. E já pega o tempero em tudo, porque vai ter quatro horas de tempero. Quatro horas de tempero? Quatro horas. Rapaz, que beleza. E você comprou churrasqueira, né? Pode pegar. Claro. Opa, claro. Fica à vontade, meu querido. Oi, vô. Comprou churrasqueira. Que churrasqueira? Que churrasqueira? Eu falei pra ele que você tava vendo. Você foi comprar churrasqueira? Você quer um churrasqueira? Não, não. Por mim, não. Por você, não? É, por mim, não. Mas pros outros, sim. Pros outros, sim. Agora, você já ligou pro Luiz Carlos? Não. Então, liga pra ele. Avisar ele, né? Hã? Avisar ele. É, liga, porque assim eles não fazem janta lá. Já sabe que não vai fazer janta. Então, liga imediatamente. Liga imediatamente. É, liga. Vou ligar agora.